Música Estamos aqui na coletiva de imprensa de amor perfeito apresentando essa comunidade aqui a gente questiona se é máfia ou irmandade a gente já apresenta assim apresenta a vocês o nosso querido padre Frei Severo que de Severo não tem nada por favor Severo eu creio que é Severino vamos descobrir ao longo da trama eu sou Frei Severo Frei Padre Severo diretor da Irmandade o pároco da cidade esse aqui é Frei Leão Tunico Pereira para quem não conhece anárquico como sempre Frei Leão que é franciscano franciscano eu sou dominicano eu acho isso lindo na novela uma irmandade com várias ordens eu não acho não eu sou franciscano eu faço padre Donato sou um salesiano sou cozinheiro dessa irmandade e uma babá né de algumas pessoas pra cuidar né de todo mundo aqui alguém tem que cuidar a mãe dessas pessoas dou comida na boca é é demais bom me apresentando agora eu sou Frei João eu posso dizer que eu sou alquimista dessa irmandade aqui carpinteiro faço tudo e acho que é isso né passar a bola pra você agora pra mim? é eu detesto falar eu detesto falar ainda mais microfone aqui tem outro microfone eu detesto só que vocês me falaram eu sou o padre de ordem eu detesto eu sou ranzinza mesmo eu sabe não me enche o saco gente pelo amor de Deus esse aqui eu tenho que falar por ele porque o padre Francisco apresenta aproveita pra falar eu sou o padre Eusébio sou cuidado sou cuidado por todos esses padres e esse aqui é o que bota dá de comer na boca eu sou eu como na boca feito passarinho e sou bem cuidado por eles a palavra que ele mais gosta de falar em cena é milagre milagre ou então assim eco é vai virar jargão isso hein graças e temos Preitomé que é Tony Tornado que não acho que não chegou ainda ou não vem não sei mas tá tudo bem também que é o Preitomé que é o Freitodói mas eu acho que eu acho que o mais louco de tudo é que a gente acabou virando irmão mesmo né cada um já tá respeitando a mania um do outro não é o meu caso que todo mundo aqui é de lua né é bem de lua gente isso aí foi uma resenha de de mer desculpa resenha horrível apresentando é eu prefiro ficar com as crianças sabe é mentira dele não vive sem a gente olha eu 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 acho esse menino fantástico acho que é uma joia rara assim é só de olhar pra ele é emocionante eu falei assim não você tem que ser mais durão é difícil ser durão com ele né é e a emoção de estar trabalhando com Tony Tornado que sempre foi uma referência pra mim Tonico Pereira que sempre foi uma grande referência Chico Peluso esse daqui nunca serviu mas assim já se tornaram grandes irmãos Bernardo Berro vocês vão ter o prazer de ver o brilhantismo desse ator um segundo ele é que cuida da gente é o nosso regente principal dessa na trama até o Severo que é o diretor mas quem manda mesmo é o Berro Bernardo eu tô com problema é o que salva o rei da Eva o rei do Eva o rei do smartphone o Bernardo Berro enfim essas pessoas maravilhosas assim o que tem me emocionado é essa coisa de a gente conseguir em pouco tempo criar de fato uma imandade e a gente fica ali tentando trazer essa nossa convivência pro dia a dia e pras cenas pra vivência da cena esse carinho que a gente já tem um pelo outro dia 20 de março é? é, próxima semana próximo mais conhecido como o cheiro da feira Turico, puxa você e a gente fala amor perfeito eu vou tentar assistir então vamos lá segunda-feira dia 20 de março estreia dia 20 de março estreia luz boa luz boa luz dia 20 de março amor perfeito esperamos vocês e no mais que Deus abençoe a todos um beijo amém